É galerinha, nessa manhã nublada, nós estamos aqui na criação que nós ia fazer uma limpeza Nasceu esse filhotinho aqui agora galera Olha o filhotinho que nasceu Marronzinho Deixa eu ver se é fêmea ou se é macho Fêmea galera Você vê que não tem a bolinha É fêmea A fêmea que nasceu agora galera A prova que nasceu agora Ainda tem um negocinho Do útero da fêmea O filhotinho que nasceu agora galera Nós vimos ele aqui agora Porque eu vim aqui dar uma limpeza na criação Está um tempo bem nublado E a mãe é essa daqui galera A mãe dele Olha a mãe dele galera O olhinho vermelho Misturada né Pela agilonga com Com o porquinho da índia normal A mãe dele é Nós estaremos repassando também Porque foi um padrão que eu não gostei muito né Ela não tem um padrão assim tão 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 bom Olha o filhotinho lá E a mãe E galera Estaremos aqui finalizando o vídeo Só trouxe essa atualização do novo filhote que nasceu hoje Estarei limpando aqui a criação Pegando as vezes dos porquinhos da índia Para fazer adubo Para plantar É couve para eles Encerramento do vídeo Só foi atualizando galera Ela tem uma corzinha Meio aqui marronzinho Marronzinho bem Bem bonito galera Marronzinho mais claro 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 Marronzinho mais claro